Bem-vindo ao nosso encontro semanal para fazer arte e ciência. E a minha inspiração de hoje, olha só que companheiros legais estão aqui comigo. Dois amigos caracol. E olha só que bonitinho. Cores diferentes, tem o meu amigo Zoiudo aqui. E de onde veio essa ideia? Vou deixar meus amigos aqui. Massinha aprendendo com arte. Catapulta Júnior. Livro brinquedo. Aqui nesse livro vem massinha, vem alguns artefatos como o olhinho dos bichinhos. E inspiração para os desenhos. Mas eu fiquei pensando, bom, mas e se a massinha, e quando a massinha acabar? Como é que eu continuo essa brincadeira? E se eu não tiver o livro? Como é que eu me inspiro? Tendo ideias para novos bichinhos. Então, eu separei aqui uma das ideias. Depois a gente vai fazer aqui. Eu acho que eu vou fazer uma árvore. Mas eu quero antes disso pensar, vamos fazer uma massinha caseira. O que eu preciso para isso? Eu preciso de dois copos de farinha de trigo. Eu preciso de meio copo de sal. Eu preciso de um copo de água morna. Uma colher de sopa de limão. E... Vamos colocar para cá, para todo mundo conseguir ver. E uma colher de chá de óleo. O que nós vamos fazer? Misturar tudo isso num pote. E mexer bastante. Como é que isso funciona? Primeiro, os sólidos. Coloca a farinha de trigo. Coloca o sal. Vou deixar meus potes aqui. E mistura bastante. Até você não conseguir mais ver o sal. Quando você tiver feito isso. Deixa como se fosse um buraquinho aqui. E coloca a água morna. E aí você vai mexer bastante. Mexer, mexer, mexer. Até você conseguir fazer com que isso fique uma pasta. Mexe, 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 mexe. Bom, quando você tiver mexido bastante... E pode colocar a mão, viu? Eu com essa... Com essa... Minha habilidade. Aí a gente pega e coloca o limão. Mexe mais um pouco. e depois coloca o óleo, que é o que vai dar a liga. Vai deixar a massinha com um jeitão de massinha. Pra gente poder ver a massinha pronta, eu vou aqui colocar... Depois eu vou limpar a minha mão com uma toalhinha, que tá aqui do lado, peraí. Só pra eu poder pegar. Você vai colocar a mão e amassar bastante. Ó só. Amassar, amassar, amassar. Você tem a sensação que vai demorar. E aí você vai demorar uns cinco minutos amassando. Pra gente não ficar com esses cinco minutos amassando... Está super fácil isso agora, né? Isso. Eu deixei uma massinha aqui, que já tá amassada. Deixar essa pra cá. Olha a confusão que eu fiz aqui. Vou pegar meu paninho. Vou limpar a minha mão. E vou pegar a massinha. Olha só. Essa aqui foi a que eu deixei preparada. É exatamente a mesma massinha, gente. Olha como ela fica. Falando, mas que cor sem graça. Bom, vou pegar aqui os meus patinhos, que eu separei, pra depois guardar as minhas massinhas. As que eu fiz. Então, ó. Pegar um pedaço aqui. E como é que eu vou fazer? Vou pegar um corante. Olha que bom. O corante já estava corando. Olha lá. Estou querendo nem abrir não, porque eu estou sentindo que esse corante vai vir todo. Olha só como... Exatamente como a produção gosta. Um pouquinho. Olha lá. Olha que beleza. Que a minha mão vai ficar. Tá vendo? Aí você tem que amassar, amassar, amassar. Pra quê? Pra misturar a tinta. Se eu tivesse posto um pouco menos de tinta, talvez eu não tivesse que... Mas é bem importante, porque também você já pode usar a mão pintada. Vamos deixar ele aqui nesse minuto, descansando um pouquinho pra eu fazer outra cor, até ele ficar com a cor certa. Ó aqui. Vamos ver aqui. Nesse vamos colocar um pouquinho menos. Mas olha só, gente. Eu consigo fazer uma massinha caseira. É bom que tem pegadinha também. Tá fechado? Mas ainda bem que eu nem tentei. Mas tudo bem. Olha lá. Abri aqui a massinha. Esse corante aqui. Vou deixar bem pouquinho dessa vez. Nossa, veio bem pouquinho. Agora veio bem pouquinho mesmo. Vou deixar ele bem pouquinho aqui também. Pronto. Agora ó, de novo. Massa, 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 massa. Massa, massa, massa. Isso, essa era a ideia mesmo. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Ó, tudo isso depois com água sai. Deixar ele aqui um pouquinho. Descansando também. E vamos fazer um amarelinho. Vamos ver se tem pegadinha aqui também. Esse amarelinho parece laranja, mas enfim. Não parece, gente, laranja? Olha, engraçado. A hora que você começa a mexer, ele vira amarelo. Ó. Olha, vou dizer uma coisa. Isso é uma terapia pra mãe, pra pai. Vou tirar, acho que eu pus muito aqui. Isso vai pra outra massinha. Pra laranja. Ai. Olha só. Você tá achando que... Dá pra acreditar? Pois olha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vou deixar aqui. Olha só o verde como tá. Olha lá. E aí, o que nós vamos fazer? Bem, como eu tô com a minha mãe. Pode ver o paninho. Deixa eu limpar aqui. Vai ficar exatamente limpa, porque é ao vivo. Então, olha só. Se eu quiser fazer também o meu caramujo... Olha só. Olha só. O meu laranja. Esse meu caramujo... vai ser. Coitada. Tá cadacinho dele. Tá com som, né? O caramujo. Eu ainda posso deixar o sol aqui. Já pensou você fazer massinha caseira e inventar um monte de coisa? Manda pra mim o que você fez. E olha... Não liga de sujar a mão, não. Boa sorte. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau... Tchau.